Oi gente, hoje eu vou levar vocês no Coco Bambu, conceito que fica no Shopping Del Rey em Belo Horizonte. Mas antes, eu preciso me arrumar e secar o meu cabelo, então vem comigo! Gente, vamos agora para o seu rumo comigo, tá? Vou arrumar bem rápido, porque a gente, como sempre, está atrasado, está aqui pelos acessórios. E se arrumar comigo, deu tudo errado, então confira a maquiagem já no carro. Exatamente, eu gosto que gravo todo dia, por isso estamos aqui gravando! Estamos indo no Coco Bambu agora, eu vou filmar para vocês o cardápio e os preços para você que é de BH e gostaria de conhecer. O Coco Bambu é o Rei no aniversário da minha sogra, vou filmar aqui para vocês, minha sogra, meu sogro e minhas cunhadas. Diz minha sogra que meu sogro está igual o Chaves, vamos observar, gente. Eles nem sabem que eu consigo filmar, mas... E agora, gente? Nós estamos indo lá no Coco Bambu, pela primeira vez aqui no Shopping Del Rey. Vou pegar uma escada de rolande aqui. Nossa, gente, já passei! Ah, é essa? Da Cristina? Pode ser. Pode ser qualquer mesa, Bel? Pode ser qualquer... Ah, só! Vou sentar de frente para o barzinho aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês o barzinho que está aqui, ó. Olha, nossa mesa tem esse pendente aqui, ó, bem rústico. Eu amo essa cor. E ali tem uma adega de vinhos. Olha que lindo! Vamos ver aqui. Filmando aqui o ambiente para vocês. Vamos cozinhar aqui o nosso drink aqui. Eu piqui uma mimosa. Obrigada. Matheus pediu como sempre, o Dry Martini. Érico está no suco Bebel pediu uma limosa Para me acompanhar Minha sogra está no chope Como sempre E meu sogro no suco com Érico Vamos brindar então, gente Vamos Feliz aniversário Feliz setão Vem cá, Matheus Para mim, né, gente Eu nunca apareço quando estou filmando lugares Vou experimentar aqui Vou dar a minha nota Muito bom Esse drink está na faixa de 20 reais Eu já ia falar 20 reais Olha que legal Aí você põe o prato E é muito bom pegar aqui Porque é mais fácil, não é? E aí a gente continua aqui Batatinha aqui para começar os trabalhos Porque a gente até agora não pediu o prato principal Porque a gente está esperando a Dani chegar Vou mostrar para vocês detalhes A aniversaria a gente está comendo o primeiro Gente, chegou o meu prato Olha que espetáculo Vem o arroz Vem o arroz Vem um pouco de camarão também Presunto Ervilha E esse camarão empanado aqui Esse drink aqui do coco bambu Que chama frozen Aí ele derrete E fica assim, ó Muito saboroso Muito bom É muito gostinho Parece leite de coco Com leite condensado e coco queimado Vamos aí para ver se você gosta É porque está bem congeladinho aí no ano Como frozen, né? Mas é bom, não é? Muito bom Muito bom Eu acho que isso é muito pouco Gente, vou filmar o banheiro para vocês verem Olha que lindo O banheiro todo mústico, decorado Tem espelho Tem esse enxaguante bucal Caso você precise Com copinho descartável Essa orquídea que dá um charme no banheiro Foi lindo, né? Pedido aqui, ó Como é que você é? Com pão Com pão Com pão Com pão Com pão Com pão Nós estamos igual golpista do Tinder Você vai assistir também Vamos assistir Nós estamos igual golpista do Tinder Aqui, ó Só comendo Só não sei quem que vai pagar, né, vel? O que? Eu vou dar a espada Eu não vou dar a espada Estamos aqui no Coco Bambu Igual os golpistas do Tinder, né, neném? Quem que vai pagar a conta? Não sabemos Não sabemos Só você? Ele tá aí no Instagram Ele tá lá no Instagram? Vou matar Aqui também uma torta de limão E vem até uma cereja aqui, olha Vem calda de chocolate Parece que tá muito bom Uma calda bem grossa, né? A expectativa é linda A expectativa é linda Mas é pro YouTube, não tá te pegando, fingindo normalidade. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Cristina! Sessenta! 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 Muito obrigada, cara! Quanto gente? Com essa? Bate, pode. Dá uma ajuda aí. É quem vem, eu bate. Vamos com essa música tão, hein? Ah, o aniversário da Cristina, ó. É, não bate. 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 Ok. Mas parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Cristina! Viva! Uh! 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 Muito obrigada! Muito obrigada! Ah, tá bom! O total da conta deu 1.068. Até o próximo vlog, pessoal!